São João São João São João São Pedro é santo, santo barroeiro, três sanchinhos namorados. São Pedro é santo, santo barroeiro, dos homens lá no mar. Santo Antônio é santo, santo de Lisboa e também dos namorados. É santo os castiços por nós venerados, nossos santos populares. Na baixa escova, uma saia do mar, o bairro é um alemão que com ela vai dançar! Na baixa escova, uma soa divina, ovo cantinho de Deus do Senhor, em duas de todas. Na baixa escova, uma saia do mar, o bairro é um alemão que com ela vai dançar! Na baixa escova, uma soa divina, ovo cantinho de Deus do Senhor, quem mora sempre ação! Estou a não ser francês, com toda a redeva, tu vais ser feliz Estou a ideia de minha, ai, ai, salta a siga, pois há muito feliz Estou a não ser francês, com toda a redeva, tu vais ser feliz Estou a não ser francês, tu és portuguesa, tu és sofrimento